Vamos agora com o Goiás, perdão, que joga sexta-feira contra o Criciúma no Estádio Olímpico. Acompanhe. Ele estreou em Florianópolis, na vitória do Goiás sobre o Havaí. Vitor Ramos, considerado uma das grandes contratações para, quem sabe, colocar o Goiás na primeira divisão do futebol nacional. Estava louco para estrear. Estava parecendo quando você está na base, você vai para o profissional, você vai para o profissional com aquela vontade de entrar em campo, de poder mostrar, de poder ajudar a equipe. Estava louco para estrear. Vendo um momento muito bom. Eu acho que a gente chegou tudo no seu momento certo. Agora eu estava bem, cheguei meio assim, estava um tempo parado, mas estreiei no momento certo. E agora eu posso jogar contra o Criciúma, estrear diante do nosso torcedor, em casa. Acho que não tem coisa melhor que isso. Mesmo com a sequência positiva, se olhar para trás, são só três pontos do Z4. A Série B é complicado, né, cara? A Série B é, como você falou aí, está tudo pertinho, né? Está tudo pertinho, você não pode vacilar. Um, dois jogos, que você piscar o olho, você já está lá na zona ou perto da zona. Então, a gente tem que ir trabalhando dia a dia, com bastante tranquilidade, como estamos trabalhando, né? Com pé no chão, com humildade, porque a Série B não alivia, não. A Série B é traiçoeira, né? Eu pude jogar um em 2013, 2014, pela vitória. E está até faltando quatro, cinco rodadas, tudo indefinido ainda. Então, não pode vacilar, mas estamos no caminho certo. Vitor Ramos também gosta de jogar no Estádio Olímpico, palco da partida desta sexta-feira contra o Criciúma. É, o Estádio Olímpico é, como você falou, nossa casa, né? Acho que lá no Serra a gente não está, não encaixou legal assim. Tem esse, futebol tem esse, tem essas coisas, né? Quando você não vai bem em um estádio, é bom sempre mudar e o Olímpico abraçou a gente, encaixou direitinho. E, como você falou, três vitórias em três jogos. E está dando muita sorte para a gente estar Olímpico, né? O Vitor Ramos vai jogar, provavelmente, Evandro, porque o Ed Carlos está suspenso. E não tem outro, no momento, né? Ele foi contratado para jogar. Agora, você vê que ponto chega essa questão de você jogar em um lugar, não ganhar. O Serra Dourada, antigamente, você jogava lá, o Vila jogava no Ovo, mas não ganhava, corria para o Serra. O Goiás jogava, perdia uma partida na Serrinha e corria para o Serra Dourada. Agora, eles estão correndo do Serra Dourada. E o Vila logo, logo muda para o Olímpico também, porque já tem um tempo que não ganha no Serra Dourada. Eu não sei até que ponto campo é problema. Penso que não. É, o problema é a superstição do futebol. Ganha duas, três partidas no Olímpico, já acha que vai ganhar tudo no Olímpico. Porque o Olímpico faz alguma coisa pelo bem do time. No caso específico, entre Olímpico e Serra Dourada, não faz diferença nenhuma, porque os campos são equivalentes. Mas o fato do jogador se sentir melhor lá no PESA? É o que eu estou te falando, superstição. O jogador acha que está dando sorte ali, então ele se sente mais confiante, sem dúvida alguma. Não, 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 não estou nem falando sobre sorte, não. É emocional mesmo, né? É emocional, o cara se sentir ali bem, melhor, tal. Não, é porque está ganhando. O que eles alegam, Doni, é Jean, Pasqueto, é o contato com o torcedor, é mais perto, inflama mais a equipe. É porque é menor, é faz... Inive um pouco o adversário. É porque menos gente, dá a impressão que está cheio. Agora, eu acho assim, o Olímpico, para você jogar à noite, ótimo. Agora, não queira jogar ali quatro horas da tarde, porque será um duro castigo para o torcedor. Aí, para o torcedor, é. Para o jogador, não muda nada. Assim, quem está fazendo bem para o Goiás, independente de estádio, é o próprio Goiás. Tanto é que foi em Santa Catarina e venceu o jogo. O importante do Goiás, nesse momento, é jogar bem futebol, ter um esquema tático que está dando resultados. Tecnicamente, na questão da disposição, os atletas estão muito empenhados. E isso tem mudado a sorte do Goiás, não é simplesmente a questão do estádio. É claro que é muito melhor você jogar num lugar doméstico, onde você gosta, onde você se sente bem. Onde você tem as melhores referências, onde você acha que as coisas dão mais certo para você. O Vila tem muito a questão da camisa, né? Não ganha de vermelho e ele se manda com a camisa branca. Até foi um absurdo aqui em Goiânia do Vila jogar de branco e o adversário jogar de vermelho. Eu nunca reparei isso, não. Isso. Tem isso? Demais, 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 demais. A superstição do futebol tem muita, gente. O Botafogo é o rei da superstição. É, eu sou mais treino. Tem duas coisas. Você sabia que o uniforme original do Botafogo era calção branco? O uniforme do Botafogo e de todo o time listado de preto e branco do Brasil é baseado na Juventus da Itália, que foi a avó de um dos fundadores do Botafogo que trouxe o uniforme para o Botafogo. Até que na década de 40 o Botafogo perdeu um campeonato com calção branco e não usa mais. Agora é calção preto. Na realidade, o uniforme fica mais bonito com calção preto, não fica? Daquele tipo lá. É, eu já acostumei, a gente já acostumou. O Santos, por exemplo, joga de branco. Joga de branco, é. E o que eu estava falando, tem duas coisas no Olímpico que eu acho que é melhor mesmo, principalmente para jogo à noite. A iluminação é infinitamente melhor que a do Serra Dourada. E o gramado hoje do Olímpico me parece também melhor que o do Serra. Pois é, e o jogo é lá, o Goiás faz promoção, o time Mania é só R$10. Eu digo para você, Evandro, que o gramado não tem diferença não. Eles estão rigorosamente iguais, até porque é a mesma turma que cuida. Pode mudar a partir de agora. A do Olímpico, especialmente, porque não vai ser mais o pessoal que cuida do Serra Dourada que vai cuidar do Olímpico. Que não mude para pior, né? Agora, como disse o Jean, eu concordo com o Jean. O que está fazendo bem é que o Goiás arrumou um jeito de jogar, melhorou, os caras têm mais disposição. Agora, não vou ficar aqui também. Ah, não, não joga no... Os caras jogam onde quiser, você está se sentindo bem. O que eu estou falando para você é o seguinte... Daqui a pouco a Serrinha está pronta, vai jogar lá. Eu acho, Páscoa, até assim, é emocional, é aquela história. O cara acha que está dando certo, então ele se sente mais confiante. Mas, no fundo, no fundo, se fosse um estádio bom e um estádio ruim, um campo bom e um campo ruim, aí sim, faz diferença. Mas, nesse caso aí, os dois campos são excelentes.